Oi gente, nós estamos aqui hoje na UED Brasil 2017 a convite da nossa patrocinadora Worldview em parceria com a Sony e nós vamos mostrar tudo o que está acontecendo aqui hoje para você uma coisa muito legal que a gente descobriu aqui foi essa caixinha da Linca cabe em 12 micro SDs, 16 SDs e 4 CFs e você pode ir calando, respeitando, claro, os seus slots ele é super resistente à água, passaram dois caminhões em cima desse negócio, ele não quebra eu vou fazer um teste de emoção para vocês custa 50 reais E aí 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 E aí